Oi pessoal, boa tarde, vou começar mais um vlog pra vocês aqui hoje Agora eu tô na Católica, tcharam, você vê E agora eu tenho aula prática de base em cirurgia e vou mostrar um pouquinho pra vocês Essa semana vai ser muito cheia, bem legal, então eu vou mostrar tudinho pra vocês Eu espero que muito que vocês gostem desse vlog Já deixa um gostei e vamos lá Olha o tamanho dessa agulha, velho Você tem que achar a costela primeiro Você vai, Guilherme Só que eu não tô achando Pegou a costela? Tinha que ter pegado a costela Tinha que ter pegado a costela Calma, senão, vamos lá, de novo Corta Pegou Aí vai, agora inclina, não, não, é pro outro lado que é inclina Não, é assim É assim Então, é isso que eu tô falando, é pro outro lado, ele tá me inclinando pra lá Vai, pegou A gente vai na costela? Não Que alegre O menino tá aqui, talvez seja mais pra cá Não É pra cá Vai, Janaína Ela é maravilhosa, ela já sabe Ela é maravilhosa, ela já sabe Profissional Vamos ver Ó, tá, foi? Foi sim Tá, tá, saiu um A aqui Gente, tá emocionando o que foi Sobre ele veio com sucesso Fui Sai o A em Sai o A Sai o A o que o diabo temia Divulgando de graça, vou postar assim, permuta, tá apagando. Censura. Ah, eu acho que vou pedir, vou mostrar pra vocês aqui, pera. Olha aqui a vitrine, é bem bonitinha, né? Vocês estão... Acabou no fundo do meu vídeo. É, sim. É o meu nome. E é aqui que você pede. Tcharam! É um quadro, eu vou fazer a demonstração pra vocês de como fazer o pedido. Você clica aqui, é um quadro interativo, é o que é touch. Você usa o seu dedo. E aí você pode escolher o que... Calma. Não, não, calma. Pode. Enfim, gente, vocês entenderam. Juju. Não. Gente, todo mundo pede pra eu fazer turma católica, um dia eu vou fazer, tá? Vem aí, qualquer dia desses. Mas a gente tá no bloco central agora, a gente tava no G. E olha, ele é bem bonito, bem arborizado. E ali tá a placa escrito UCB, que eu sempre falo, ó. Tcharam! E é isso. Tcharam que tá aqui comigo. Um luxo. E uma florzinha bela. Gente, deixa eu explicar pra vocês. É porque essa florzinha, eu acho ela muito linda. Tá focando? Deixa eu ver se foca, tá? Meninas. Focou, focou, meninas. Fala se não é a coisa mais fofa. Ela é muito fofa. Tchau, Dri. Muito fofa. Pra mim é a flor mais linda que tem. Foca de voz? Acho um luxo. Tem no CCBB. É linda, né? É bem tipo Moana vibes, assim. O nome dela é Jasmine Manga, uma coisa assim. Ai, que bonitinho, eu não sabia. É. Eu fiz uma enquete no Instagram uma vez pra saber qual o nome. Ah, eu não lembro disso. Essa é o Brimores e esse aqui é o bloco. A gente tava na aula prática. Fala que a gente tava na aula prática. Ah, não. Eu falei. A gente tava na aula prática. Ah, é. Vamos falar logo isso. A aula prática. A gente tava na aula prática do B e do C. Não, do A e do B do Ateli. Do B do Ateli. Meu filho, eu só tava focando no Thiago. Ai, focou. Aquele meme. Minha câmera não foca nos falsos. Enfim. A gente tava numa aula prática do A e do B do Ateli. E tipo, a gente ficou separado no caso. Infelizmente. Triste. Mas enfim, agora a gente estamos juntos. E foi legal. O que a gente fez? Ah, a gente primeiro... Eu fui primeiro no B. Então a gente fez aqueles bagulhos lá de... Drenagem, função de... De emergência não. De alívio, isso. E aí depois eu fui pro A e o A foi em Dubai. E como eu já gravei 20 mil vezes pra vocês no vlog, eu não gravei de bom. É, em Dubai já tá... Já tá... Quem não souber a essa altura do campeonato em Dubai... Ai, não assistiu os vlogs, entendeu? Não assistiu os vlogs. Porque lá tem tudo. Passo a passo. Vem cá, Marina. Nossa, estou no momento aí. Ai, que fofa. Vem cá, me dá um beijo. Tchau, beijo. Até amanhã, né? Até. O que a gente vai fazer amanhã? Tem aula. Tem aula presencial. Amanhã tem aula presencial. Vocês verão aí. Vem aí. Vem aí, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi, gente. Estou no hospital. Vim com o multidão de recortação de mama. Está bem aqui a entrada. E ontem eu nem falei com vocês nem anteontem. Porque na terça eu tive aula até nove da noite na católica E aí não falei E aí ontem eu tinha enfermaria lá No Agarram, de pneumo que eu sempre tenho Que eu já filmei em outros vlogs Só que a professora cancelou por causa de um problema Então acabei que eu nem filmei nada Eu fiquei resolvendo as coisas da minha vida E hoje teve esse mutirão aqui Que eu vim com a LACIP, que é a liga de cirurgia plástica Foi muito bom, foi maravilhoso Deixar uns takes pra vocês, umas fotos E é isso, agora eu acho que vou pra Católica direto Porque do outro lado eu tenho Ambulatório de infecto E é isso Tô aqui no meu carro esperando dar a hora Do ambulatório, tô aqui na frente do ambulatório No caso, e é isso Gente, peguei uma chuva pra comer Sério, não foi legal Tava chovendo muito Não dava nem pra ver nada de tanta chuva Aí eu me molhei só De rolê, né, que depois logo parou Ah, e deixa eu falar pra vocês Que eu esqueci, mas O mutirão é uma coisa que acontece Todo ano, lá no HRT, que é o hospital regional Onde está a Guatinga E os cirurgiões plásticos, eles ficam fazendo várias cirurgias Uma atrás da outra, assim De reconstrução mamária Para as mulheres que tiveram câncer Então é muito legal, sabe? E essa cirurgia que eu assisti ficou excelente O resultado foi, tipo, demais, sabe? E eu amei Amo a minha ligazinha de cirurgia plástica Tô meio desanimada Porque eu acordei cinco e pouco da manhã Tô cansada, no caso, né? E porque eu tô meio chuva Enfim Mas eu vou animar Porque agora eu vou atender pacientes E eu vou animar E é isso, amores Oi, gente, bom dia Sexta-feira, na verdade, boa tarde, quase É, eu tô saindo de casa agora Pra ir pra HRT Que hoje eu tenho mais uma prática em anestésio E vamos lá, gente Hoje vai chegar A gente tá esperando um professor E o som tá ótimo Porque ele tá em obra Agora eu vou cantar tudo pra ver Que depois a gente passou Olha quem eu encontrei aqui Gente, finalmente eu tô sumindo Nossa, agora eu não apareci É, agora eu tô só que eu sou vindo desse bolo E aí, Lara, conhece? Olha, monta aí pra gente Gente, fiz uma hack Hoje Conta Amor Eu tirei foto Eu tirei foto dela Vamos lá, gente Tira aí Eu queria dizer que o critério de escolha foi por idade Se eu tivesse lá, eu ganhar Não, ele falou quem é mais velha Ele ia escolher a Julia Porque é de abril E a Lara falou que é de dezembro Só que aí eu falei Gente, mas é dezembro Eu descobri que ela era mais velha Tipo, é dezembro É de 2000 Aí ela começou de 2000 E o professor ficou um tempo Fazendo as contas Ela vai fazer 21 esse ano Matemática básica, galera Ela fez Mas ela arrasou Ela arrasou Eu contaminei no caso, né Porque eu lavei minha mão bonitinho Fiz todo o negócio Aí eu fui pegar a compressa Só que a compressa Eu tava guardada num trem azul E eu nunca tinha visto isso Porque pra mim a compressa sempre ficava fácil Aí eu, velho O que que esse povo quer que eu faça? Aí eu não sei Eu dei a mão que eu peguei Não, nem risquei Mas o que aconteceu? Eu peguei a mão Ai, você pegou a mão? Eu não sei, eu tipo Tum Aí a mulher Você contaminou Vai lavar a mão Aí eu Socorro Mas a Julia contaminou E não foi nem culpa dela Porque caiu o álcool em cima Tipo assim O pote de álcool em cima Ia cair em cima da luva Aí ela tipo Só derrubou Pra não cair em cima da luva Eles giram a minha cagada E deixaram a compressa Pra ser coroa aberta Essa coroa é uma lacrada E eu não fiz Ele falou Não, você tá me devendo uma hack Aí eu falei Que é isso? Você tá me devendo uma hack É isso, gente Gente, a Milena hoje Tá um luxo Ela vai ficar Até 7 horas da manhã Da manhã? Da manhã? Veio Eu acho isso muito legal Ele falou que eu podia ir embora Antes da meia-noite Ele falou que ir embora Depois da meia-noitinha É muito perigoso na Finlândia Olha o que eu podia ir embora de manhã Mentira, olha aqui Eu já morei na Finlândia A Finlândia não é isso tudo O que o povo fala Gente, é tiro, porrada e bomba É mentira Não é Tiago, como que eu vou embalar nela aqui? Gente, pega um Doida Pegou, veio pro vento e botou Até comendo o marinho Mas eu tenho medo dele correr perigo No meio da rua Gente, pelo amor de Deus Não, olha só Eu era Finlândia É sério? É sério? Tem lugar de falar Isso é preconceito Eu tenho lugar de falar Não é isso tudo O que o povo fala A Finlândia é de boa Ele era saudável Já foi? Ele era amigo do pessoal Na Finlândia não Tiago Ah, verdade Eu fui uma vez Que tipo, apanhou? Detalhe Apanhou Ai, eu amo meus amigos Sério Gente, o centro cirúrgico Não, o HRC inteiro Tá uma zona Cara, é sério Tá uma reforma Parece um apocalipse Zumbi Sei lá Sabe aqueles hospital de guerra Segunda Guerra Mundial Parece que ergueram aqueles hospital No meio do vento Verão de máscara Eu já mostrei um pouco A gente é de máscara E eu tava de gente Eu tava com essa máscara aqui Que é essa máscara aqui Que eu falo que é máscara de pedreiro, né Eu falei, graças a Deus Que aí não vai entrar pouco Máscara de pedreiro Mas é sobre isso Uhul Pelo menos agora Ele vai ficar muito lindo Eu espero que fique um luxo Esse hospital Um brinquinho Nível Grey's Anatomy Nível Grey's Anatomy Então é isso Beijos, gente O nome do hospital Eu esqueci É o Grey's Lobo Memorial Hospital Mas o início não é esse não É o Seatlo Grease Seatlo Grease Tchau Tchau, gente Gente, olha a situação Olha o que tem Obras Tá tudo em obras Vai ficar ótimo Eu acho que eu te cortei Fala de novo Não, eu tava falando Que eu espero que esse hospital Porque tá umas 11 Tá um caos Tá um caos Tchau, gente 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 Tchau, gente